Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre o encerramento das atividades da NimoTV aqui no Brasil. Então, para quem é fã da plataforma, infelizmente, acabei de ver essa notícia aqui e resolvi trazer um vídeo aqui para vocês falando sobre isso. Essa reportagem aqui já é de dois dias atrás do Olhar Digital. E resolvi falar sobre, vamos ver o que vai acontecer agora, qual é o futuro da empresa de live streaming. E é isso daí. NimoTV encerra atividades no Brasil depois de quatro anos. Depois de quatro anos operando no Brasil, a NimoTV, principal rival da Twitch, no streaming de games, anunciou o fim de suas atividades no país. Principal concorrente da Twitch no mercado de streaming de games e outros tipos de transmissões ao vivo, anunciou nesta quinta-feira, dia 14. A gente está no dia 17, né? O fim de suas atividades no Brasil. A decisão se deu pouco tempo depois de um grande corte de investimentos por parte da empresa no Brasil. A NimoTV chegou ao Brasil em 2018, fez investimentos de peso, levando streamers de peso para o seu casting de contratados. De acordo com a empresa, o fim das atividades no Brasil se deu por diversos fatores internacionais que, de acordo com a NimoTV, fogem do controle da companhia. Infelizmente, então, agora a gente não sabe, vamos ver se vai dizer aqui na reportagem, se ela vai encerrar as atividades só aqui no Brasil. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, acho que é só aqui no Brasil mesmo. A NimoTV no Brasil. No Brasil, a maior parte da audiência da NimoTV se concentrava em criadores que transmitiam conteúdos e gameplays de Free Fire e GTA RP. Desde sua chegada ao país, a empresa buscou rivalizar com a Twitch, apostando em conteúdos diferenciados e trazendo nomes estabelecidos na concorrente. Então, é até bom quando tem empresas concorrendo uma com a outra, porque eu acho que ambos, os que estão fazendo conteúdos e também os telespectadores, têm a ganhar mais com isso. Infelizmente, agora ficou aí um caminho mais livre para a Twitch. Muita gente não gosta da Twitch por ser uma plataforma censuradora. E a Nimo, ela tinha mais, assim, liberdade de expressão, vamos dizer assim. Então, é uma pena que ela esteja deixando aí o país. Um dos diferenciais da empresa foi o investimento em conteúdos de jogos para smartphones. Um mercado que não é muito popular em outras plataformas. Por enquanto, site e aplicativo da NimoTV seguem disponíveis, mas devem ser desativados em breve. Para onde vão os criadores da NimoTV? Atualmente, a NimoTV conta com uma série de criadores de peso em seu casting. Todos os contratos devem ser encerrados assim que a plataforma for desativada no Brasil. Os contratados estão livres para fazer parcerias com outras plataformas. Como parte dos contratados da empresa são criadores de conteúdo que foram banidos da Twitch, por exemplo, é possível que muitos deles precisem migrar para outras plataformas menores e ainda sem uma presença consolidada aqui. Infelizmente, a gente tem que aceitar que vamos pegar de novo outra plataforma aí. A maioria desses criadores aí que foram expulsos da Twitch, vamos dizer assim, banidos. Infelizmente, vamos ter que pegar uma plataforma menor e, às vezes, essa plataforma não se consolida. Às vezes, até abre falência também, como aconteceu com outras plataformas, como a Mixer, por exemplo. Mas vamos torcer aí para que surja uma outra plataforma de peso aí que consiga competir de igual para igual com a Twitch. Este é o caso, por exemplo, do influencer Mukalol, que é um dos maiores criadores da plataforma no Brasil. Com mais de 180 mil seguidores, o streamer foi banido da Twitch após uma série de violações dos termos de uso da plataforma, incluindo a exibição de conteúdo impróprio para menores. Bom, não vamos comentar sobre isso. Até também não conheço esse streamer aí, né? Então, a gente vai deixar meio off essa parte aqui. Tá? Mas acaba sendo ruim aí o encerramento das atividades da NIMO TV. Vamos ver se surgem outras plataformas aí. A gente tem várias outras plataformas pequenas aí. Temos a Trovo aí, temos a The Live. Mas, por enquanto, essas plataformas ainda estão pequenas. Não batem de igual para igual aí com a Twitch, né? Em matéria de live stream. E vamos torcer que uma outra aí consiga competir de igual para igual. Porque quanto mais serviços estiver disponível, é melhor para a gente, né? Melhor tanto para o criador quanto para os espectadores. Tá? E é isso aí, então. Essa foi a notícia, infelizmente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo do negro.